No Cantinho De sonhos e de tradição O seu nome foi tirado da lagoa Dos patos tranquilos de lá No mundo uma terra tão boa Eu creio, meu Deus, que não há Patos de ambos, patos Patos eu sempre hei de amar Patos, te amo, Patos Patos eu sempre hei de amar A riqueza escondida no seu seio Não pode ninguém calcular De atista cidade ao esteio São lindas morenas de lá Nos seus campos é bonita alvorada Nos rios que correm por lá As loiras meninas doiradas Merrão, não perco o me esmantar Patos, te amo, Patos Patos eu sempre hei de amar Patos, te amo, Patos Patos eu sempre hei de amar O progresso foi chegando Patos brilhantes Amando e honrando o Brasil Patos, te amo, Patos Patos eu sempre hei de amar Patos, te amo, Patos Patos eu sempre hei de amar Patos eu sempre hei de amar